O DJ dos abre O brabo O DJ do palio Pode dar essa ideia O DJ do palio Intense Fortages Os cria que busca copia Me fio O que não vai perdoar, nenhuma dessas cachorras do Zap não vai perdoar nenhuma dessas cachorras, tanta pa fuder, tanta pa fuder na como vai tanta pa fuder, tanta pa fuder na como vai e não vai perdoar, nenhuma dessas cachorras E a parte da parte da parte da banda Fudei na banda E a parte da banda Fudei na Bamba Transcrição e Legendas Pedro Negri